O que você está fazendo? Estou sentada aqui tomando sol. Sério? Carrão que você tem. Você viu? Quem te deu de presente? Eu comprei, você sabe? Quem te deu de presente? Você. O que você está fazendo aí, Sandra? Tomando sol. E esse carro aí, quem te deu? Comprei. Nossa, que carro bonito. Fala a verdade. Quem te deu esse carro? Você. O que você está fazendo?